E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hidoculto e bora para mais um vídeo de Hearthstone. E galera, hoje iniciando finalmente a nossa nova série Rumo à Lenda, que na verdade não é nova, porque é a primeira vez que eu estou fazendo, mas é como se fosse nova, enfim, sei lá como explicar. E basicamente essa série vai se constituir jogando do rank onde eu estou, que no caso é o 20, até chegar no rank da Lenda, que é depois do rank 1. E galera, para quem não assistiu o meu vídeo do meio dia, eu expliquei mais ou menos como é que vai funcionar a série também. E também expliquei, dei algumas dicas no vídeo de meio dia que saiu hoje, então se vocês quiserem dar uma aparecidinha lá, assistir e tal, dar uma comparecida, ficou bem legal o vídeo. E galera, essa série, já quero explicar desde o início, ela é baseada, ela é feita para pessoas inexperientes, ou seja, pessoas que estão começando agora no Hearthstone, para dar mais dicas, por isso os vídeos vão ficar bem longos, vão ter algumas partidas a mais. Eu vou mostrar as derrotas, ou pelo menos as derrotas que derem para ser mais didáticas possíveis, né? E basicamente é isso, né? Eu montei três decks aqui. O ideal quando você vai tentar subir para a Lenda é você jogar com um deck só, e por mais que você perca várias vezes com ele, você tem que continuar insistindo nele. No máximo você troca para, e tem que ter uns dois decks assim, no máximo mesmo, bem no máximo, no máximo mesmo dois decks, para você não perder o feeling do deck, né? Porque quando você começa a sentir o deck e tudo mais, aí você troca de deck, você acaba se dando mal, né? E os três decks que eu separei aqui, provavelmente eu não sei se eu vou jogar com os três muitas vezes, enfim, não sei como é que vai ser, como é para vídeo, eu tenho que tentar tornar isso aqui também bem mais divertido, né? Então não pode ser simplesmente para erradar, eu tenho que tornar isso aqui mais divertido para o pessoal que está assistindo, por isso que eu peguei três decks, para tentar dar uma variada pelo menos, né? Porém, vamos ver como é que eu vou lidar com isso ao longo da série. E, bom, os três decks é o Elemental de Jade, que é basicamente aquele deck que eu já tinha montado no começo da expansão de um Goro, assim que saiu a expansão de um Goro, eu fiz a abertura de pacotes, o primeiro deck que eu montei foi esse daqui, então quem assistiu aquele vídeo lá já sabe mais ou menos como é que ele é, mas eu vou mostrar de novo para vocês, não se preocupe. Druida de Jade, que é aquele deck foda pra caramba, né? E o Pirate Water, que infelizmente ele é um deck muito bom, né, velho? Então, sem falar que ele é muito rápido, então ele te ajuda com partidas curtas a chegar muito mais longe, porque com as partidas sendo curtas você consegue jogar muito mais, e jogando muito mais você tem mais chance de subir. Então basicamente essa é a ideia do Pirate Water. Mas hoje, primeiramente, eu vou começar jogando com o Xamã. E basicamente esse deckzinho aqui não mudou muita coisa do deck que eu tinha feito inicialmente, né? Adicionei algumas coisas novas e tudo mais, outras coisas eu tirei, o próprio Vulcão eu coloquei umzinho aqui só para a gente brincar. E vamos lá, vamos ver como é que o deck está funcionando. E ao longo da série provavelmente eu vou fazer algumas mudanças nele, aí eu vou mostrando as mudanças que eu fiz, vou comentando o porquê que eu fiz as mudanças. E explicando basicamente o fim, o básico, né? Vamos lá. Eu vou fazer bastante comentários, obviamente, sobre os meus pensamentos durante os jogos, do porquê que eu estou trocando tal coisa, do porquê que eu não estou trocando tal coisa. E... Também às vezes eu vou ficar meio em silêncio para a gente pensar mesmo, e na melhor estratégia, na melhor jogada, enfim, para tentar manter o mínimo de misplay possível, né? Eventualmente vai acontecer, mas fazer o que? É a vida. Hunter, esse daí deve ser mid-range, certeza, né? Só está rolando mid-range. Então... Portal da Voragem ajuda, inicialmente. Defensor da Colina não é ruim, só o Calimus aqui que pode ser bem mais para longe, assim, para deixar ele lá para o turno 8 mesmo, quando ele quiser vir. Se ele quiser vir, né? Ok. Serviçal de Calimus. É, a gente tem uma curva aqui, 2, 3, 4, 5, né? Pena que não veio a nossa fadinha. Se viesse a fadinha, a gente ia fazer ela no turno 1, seria muito bom. Esse deck especificamente de xamã, como a gente não tem muita compra de carta, o ideal seria a gente comprar aquele... como é que fala? É Totem de Vagalhão de Mana, se eu não me engano. Bom, aqui não vale fazer o Portal da Voragem, né? Ok, veio Spell Power. E aquele Totem de Vagalhão de Mana é a nossa única compra de carta, então o ideal é que ela venha o mais rápido possível, para você já colocá-la na mesa para tentar fazer com que ela sobreviva, né? Para que ele sobreviva, enfim, o Totem de Vagalhão. Não sei se é ele ou se é ela, enfim, é o Totem. Tá, vou fazer isso aqui, porque se ele trocar com os dois, fica tudo com um de vida, né? Aqui, meu Deus do céu. Mastodonte gigante. Ô Senhor Awakir. Ele é um Elemental, né? Então ele comba com o meu deck de Elemental. É, vou pegar ele. Eu tenho ele, eu até tinha colocado, eu acho que na primeira versão do deck que eu fiz, eu coloquei ele no deck, por ele ser um Elemental, e, enfim, por eu ter ele, simplesmente por eu ter, eu coloquei. Mas a verdade é que ele não é uma carta muito boa, né? Ele é bom com o Totem de Labaredes do lado, né, velho? É um maluquinho que dá 5 de dano em cada ataque, imagina? 10 de dano, ainda o primeiro ataque sendo com o Escuto Divino, é absurdo, né, velho? Tá, agora eu precisava muito daquele Totemzinho de Spell Power, velho. Eu vou ter que arriscar aqui. Se não vier... Se não vier vai dar bom ainda, porque a gente vai tirar um Lobo, vai tirar uma Fadinha, enfim. Mas se vier vai ser muito bom, vamos ver. Não veio. Mas pelo menos veio um Totem pra trocar ali, né, então. Ó, veio até um Wargame. Caso o Totem não sobreviva, a gente tem um Wargame ainda pra tentar trocar ali no Havasour dele. E basicamente contra a Hunter é você tentar controlar a mesa dele o máximo possível e tentar não morrer, basicamente, né. O que não é tão fácil assim, né. Tá, aqui eu posso usar isso daqui, posso fazer aqui no meio, troco aqui, troco aqui. E vai me sobrar 3 manas. É, tá ok. A gente já cura um pouquinho de vida, já deixa ativo o Sr. Serviçal de Calimus, na verdade, né. Esse deck eu adorei jogar com ele, cara, mas eu admito que por mais que ele seja forte, ele ainda tem algumas fraquezas. E eu preciso ir melhorando ele, talvez até olhar algum deck. Talvez, eu não sei se alguém já fez algum deck desse daqui realmente muito bom. Olha o Rex aí. O Rex vai brilhar agora. A gente vai perder o turno do Calimus, né, mas não tem problema. Vamos tacar com a arma. A gente bate aqui. Nosso Calimus tá ativo pro próximo turno, porque eu tinha fadinha ainda, né. Então ficou absurdo esse round pra gente. Não tinha nem muito o que pensar, por isso que eu já fiz logo a jogada. Era uma jogada bem... bem simples, na verdade, né. O cara também tem o verso de carta. O verso de carta, ele fez a pré-compra, pré-venda, enfim. Dos novos pacotes da jornada... não é jornada, como que é? Cavaleiros do Trono de Gelo. Hunter tem uma dificuldade absurda de eliminar a mesa. Por mais que ele só tem os cães e tem até aquela armadilha de explosivo, enfim. Ainda assim, pra ele é bem difícil. De reaver a board quando ele perdeu ela, né. Por isso que eu tô bem safe aqui. Ok, mais um não, né, velho. Acho que mais um não. Vamos pegar o Rouge Flama aqui. Caso ele colocar o... O amiguinho dele lá. Não preciso colocar essa fadinha agora. Vamos deixar assim mesmo. O Rouge Flama a gente pode usar pra finalizar ele. Pode usar pra trocar, enfim. Olha o vulcão aí. Mas não é só a hora agora, não. Tá, vou colocar o Sr. Awakir, porque além dele ter escudo divino... Ah, mas eu coloquei ele no lugar errado, né. Enfim, tudo bem. Porque eu perdi 4 de dano, né, colocando ele ali. Poderia ter batido com a fadinha primeiro. Depois colocado ele aqui. Aí ele dava 10 de dano no maluco. Mas tudo bem. E aí já foi uma misplay, né. Porém ele tem escudo divino, isso que eu ia explicar pra vocês. E ele, além de me proteger com o provocar, ele ainda tem um escudo divino. Então ele não morre. A menos que ele joga alguma coisa no... Pra quebrar o escudo divino primeiro, né. Porém, ainda assim... Ele vai ser protegido, né. Escudo divino também. Ok. Ah, mas aí ele... Tá na Disney, né, velho. Ok. O Totten de Vagalhão de Mana veio agora. Beleza, primeira partida. Vitória! Uma dica bem importante é que aqui no rank 20 até o rank 5, às vezes até a lenda, né. Você normalmente vai encontrar uns decks bem malucos, né. Então não fique muito ligado em meta. Porque na maioria das vezes você não vai saber o que o cara tá jogando, né. Essa é a real. Porém, é sempre bom ter mais ou menos uma ideia do que você pode estar enfrentando. Porque se você tem essa ideia, você já tem pelo menos uma pequena vantagem sobre o cara, né. Por exemplo, o meu xamã, eu sei que existe o xamã que eu tô jogando aqui e tem o xamã de evolução. Olha aí. Por falar em xamã... Por falar em xamã... Vamos lá. A questão é... O que que é? Não sei. Porque tem bastante deck igual o meu, rodando por aí. Porém, tem muito mais, eu acho, do xamã de evolução. E o xamã de evolução, ele tem um início muito forte com aqueles dois totemzinhos lá. Fica spawnando o Murlock. Então eu preciso... De um início forte também. Esse totem aqui não vai ajudar muito. Eu precisava da minha arma. E... Raio de Jade também não. Talvez a compra de carta, né. O totem de Vagaleão de Mana. Com certeza o totem de Vagaleão de Mana iria ajudar. Essa fadinha também. Tá excelente, mas... Não tá ruim. Ih! Olha aí. O de Murlocs. Então, o de Murlocs... Faz tempo que eu não enfrento o de Murlocs, cara. Mas basicamente eu tenho que controlar a mesa dele, então... É um portal da Voragem, seria muito bom. Ó, ele tem o totem Pina Primeva, que eu preciso matar urgente. Se ver a minha arma, vai ser muito bom, porque... Ai, não veio a arma, velho. Precisava muito da arma, porque ele vai fazer mais um Murlocs assim que passar o turno, né. Gastar essa moeda pra colocar esse cara, mas aí, ainda assim... Ficaria um turno fraco. Fazer poder heróico. Beleza, eu só tenho um barra um. Talvez eu preferisse de cura, enfim. Agora ele vai fazer um portal da Voragem, matar os dois. Não dá pra saber, né. Não dá pra saber, não dá pra saber. Ok, fez mais um Murlocs. E... Veio spell power, olha só. Perigoso. Tá, posso até usar a minha bagata ali nesse carinha. O problema vai ser quando ele invocar um Murlocs gigantão lá, cara. Aí vai ser problema pra mim. Tá, quantos totens eu já fiz? Um topem até agora. Isso aqui tá custando cinco. Então eu prefiro isso daqui, né. E... Não compensa fazer essa moeda. Se ele tiver o portal da Voragem, ele vai... Matar meu elementalzinho de chamas aqui. Tá, vambora. É, ele tá ganhando o máximo de valor possível pra ele, né. E o portal da Voragem não veio, né, cara. É, aí eu tô um pouquinho lascado. Por não ter trocado aqui, né. Tá com seis de dez já, velho. Tá começando a ficar preocupante. Isso aqui vai acontecer, obviamente, né. Porque eu não quero mais que ele fique fazendo essa porra. E... Vou colocar os olhos brancos. Hum, olhos brancos. O que que vai fazer aqui? Ele pode trocar, trocar... Ou trocar, trocar... Pode trocar e fazer o poder do portal da Voragem. Esse aqui vai evocar um G de Glória 1-1. Deixa eu passar por essa board. Os 1-1s tão suficientemente bons, né. Porque... Tudo tem um de vida, basicamente, né. Aí... Nem tudo tem um de vida, né. Tinha chance dele fazer esse Murlocinho. Mas, como ele não tinha feito ainda... Tava torcendo pra que ele não comprasse, né, velho. Ou pra que ele não tivesse, né. É, imaginei que ele fosse... Com tudo pra nossa cara. Bagata ali... Troco. Bagata tá... Tá... Tá. Acho que não tem muita escolha, né, na real. É fazer isso ou morrer. O que eu prefiro? Colocar um Provocar aqui. Porra! Um Defensor da Colina de novo. Vê se vem alguma coisa melhor no próximo. Valor infinito, valor infinito. De 1-4, né. Tipo, Provocar 1-4, valor infinito. É, então, né. Isso aí foi meio ruim pra mim. Tá, vamos fazer. Meu Jesus amado. Tá, a sua situação tá triste aqui, hein, velho. Ah, Mercenário. Acho que prefiro o Tentáculo. Porém, eu vou colocar o Totem de Vagalhão de Mana. Porque além de diminuir o custo da nossa criatura, das profundezas, ele já vai começar a comprar a carta pra gente. A gente tem muita carta na mão, porém... As cartas que estão na nossa mão não é pra jogar agora, né, velho. Ó, ele colocou a dele também. Tem que guardar esse Rex pro... Pra quando ele completar a quest. Ou seja, completou. Aí ele vai colocar uma porrada de Murloc. Sem falar no Murloc gigante dele lá. Vai dar dano pra caramba, né. Ok. Eu preciso matar os Murlocs. Os Murlocs que eu tenho que matar. Por que que eu tenho que matar os Murlocs? Porque ele vai fazer um monte de Murlocs no próximo turno. E a sinergia dos Murlocs são com os Murlocs, né, velho. Tá. Fazer esse cara aqui. Vou colocar a Fadinha logo. Pra você pra que a gente compre o... Sei lá. É, involução é bom. A involução funciona muito bem. Ele vai comprar mais uma carta, porém... É um risco que eu tenho que... Correr, né. As cartas que tem no deck dele não são muito boas, assim... É, em questão de valor. Porque é basicamente o Murloc que bufa o Murloc e... Que tem efeito com o Murloc. Iiii... Aí me lascou. Não! Beleza. Não matou tudo da minha mesa. Tá bom. Matou a dele, que é melhor ainda, né. Ok. Foi bom ter colocado a Fadinha. Fadinha... Na verdade, o Elemental das Chamas, né. Ainda bem... Ainda veio até um Calimus aqui. Vou trocar já. Calimus, o Elemental da Terra. Calimus, o Elemental da Terra. Elemental da Terra funciona muito bem. Calimus cura a vida. Pode dar 3 de dano na mesa dele. É. Calimus. E... Ok. Provavelmente ele vai fazer agora o Murloc dele, né. Mega Pina. Que se eu usar a Involução ele vai ficar um custo 4, né. Porém eu posso simplesmente dar Rex nisso daí, que pra mim já vai estar muito bom. Olha o meu Vulcão aí. Agora eu dou o Rex. Vou usar meu outro Calimus. Caralho. Veio mais um Calimus aqui. Posso usar pra curar, enfim. Tem bastante situações que ele é... Que ele é bom. Vamos de 3, né. Eu tenho os 2 Calimus que estão na minha mão. E aí... Ó, esse Murloc era muito bom. Foi bom deixar o Rex na mesa dele, porque ele não vai poder colocar 7 criaturas, entendeu. Ele vai colocar só... Só 6. Quer dizer. Ainda assim poderia ser que ele não colocasse. Ah. E matou pra mim. Tá bom. E também eu não desperdicei 4 de dano, né. Foi bom. Eu tenho os 2 Calimus que estão na minha mão. E tenho mais o Calimus que está no meu deck, né. Ok. Ótima hora pra você vir, amiguinha. Mas eu já tenho o meu Calimus aqui. Ele faz o trabalho melhor, né. Cadê? 3 de dano. Vou até colocar você aqui, ó. Mais um provocar aí. É, acho que esse daqui é nosso. Porém, esse deck desse maluco, ele não tá no meta por uma razão, né. Ele não é muito bom. Essa é a questão. O único deck de Murlocs que tá funcionando bem ultimamente é o de Paladino mesmo. E ainda assim ele tá meio mal das pernas, né, velho. Mas eu não tô contando vitória antes de, né, de vencer. Nunca façam isso, porque sempre tem alguma coisa que pode revirar. Dá uma reviravolta no jogo e você perder, né, velho. Caraca. É, seria uma pena se eu não tivesse outro Calimus, né. Maldade, né, velho. Maldade, maldade, maldade. Ok. Na verdade, eu acho que eu perdi letal, né. Se eu tivesse usado o Calimus pra dar 6 de dano na cara dele. Eu teria conseguido matar ele, mas, enfim. O cara ficou com 1 de vida, né. E vamos lá pra terceira partida. Como eu falei, os vídeos vão ser bem longos, né, pra gente tentar evoluir o mais rápido possível. E vocês vão jogando comigo aí, se vocês quiserem. Se quiserem montar o mesmo deck também. Contra Anduin! A luz trará a vitória. Pelo martelo da perdição. Pelo martelo da perdição. Ah, sacerdote, sacerdote. O que é sacerdote, cara? Deve ser de dragões. Na verdade, pode ser aquele Siren's Priest que eu mostrei. Se for Siren's Priest, Raid Jad é bom. Mas eu preferi a minha Involução e o meu Rex. Involução e Rex. Isso aqui não é ruim também, velho. Porque a gente consegue trocar com a Fadinha e alguma coisa que ele já colocar. Vou tirar o Raid Jad só. Eu não gosto muito de começar com o Totem de Labareda, porque ele é uma criatura 0-3, né, velho. Mas como eu já tenho a Fadinha e eu tô no turno 1, dá pra gente tentar fazer alguma coisa, né. Pode não ser o Siren's Priest também, tem essa questão, né, então. Se for o Dragon Priest, ele é mais... Como que eu posso dizer? É mais agro, de certa forma. Não é tão agro, na verdade, né, velho. Ele tem mais mecânicas de dar dano na sua cara do que os outros Priest, né. O que eu tenho que me preocupar aqui é com... Poção do Fogo do Dragão. E ótimo, ainda bem que eu tenho... o Totem de Vagalhão de Mana na mão, velho. É, de Vagalhão de Mana, não. O Totem de Labareda. É, o Devagalhão de Mana também. Eu poderia fazer ele agora, por exemplo, mas não compensaria pra mim. Posso fazer o Garra de Jade, aí eu ganho mais um carinha. Aí, no próximo turno... Aí, eu troco, troco. No próximo turno, eu vou ter 3 Manas ainda, né. Eu acho que tá válido. Vamos já colocar a Fadinha. Por mais que eu queira segurar a Fadinha pra ativar o Calimus e ativar o Lord Calimus, né. Os dois. Acho que não tá na hora de eu ficar segurando tanto assim. É, não sei que deck é isso daí, não. Algum Priest muito louco. Tá. Vamos comprar carta. Se ele tiver o... Palavra Sombria, Dor, ele vai usar, né. Eu não preciso trocar nesse cara ainda. Porque... Principalmente porque eu gastaria muita coisa, né, pra trocar nele. Eu colocaria meu Totem de Labareda aqui. Bateria. Bateria. Pra matar aí. Seria bem ruim, né, velho. Na verdade, eu poderia bater com esse e com esse, né. Ok. Ok. Acho que é uma boa mesa já pra evolução. Hum, ainda bem... Ainda veio um portalzinho da Voragem? Delícia. É. Tá bom. Nem preciso fazer um portal da Voragem. Vamos ver o que vem aqui. Ahn... Pegar os olhos brancos. Trocar aqui. Trocar aqui. Tá bom. Vamos pra mais uma carta. Realome a fadinha ali. Portal da Voragem seria feito se eliminasse pelo menos duas criaturas, né. Três eu achava que seria difícil de eliminar, mas... Caso desse pra eliminar as três, eu eliminaria, obviamente. Não tô muito preocupado em gastar meu... Portal da Voragem... Meu... Como é que fala? Minha evolução, porque eu tenho dois rex no deck ainda, então... Acho que a gente tá... Relativamente bem em questão de remoção. Só preciso comprar eles também, né. Eles não tão na minha união inicial ainda. Vamos ver se a gente consegue... Comprá-los, né. No momento certo. Não precisa vir agora. Não precisa vir agora. Se quiser vir agora, pode vir, mas não precisa. A gente tem pro próximo turno... Um espírito de Jade, um olhos branco... Dá pra gente fazer... Algumas coisas. Talvez o espírito de Jade seja melhor, porque a gente faz poder heróico. Os olhos brancos vão fazer com que falte um... Sobre um de mana aqui, né. E o cara pode ter caído aí. Isso é uma coisa que você sempre vai torcer. Porque o cara cai, ó. Porque a vitória free é uma delícia. Ó, veio a Aya até. Mas eu vou fazer isso daqui, porque no próximo turno... Meu Kalimus já tá ativo, né. Pena aqui nesse deck que eu não coloquei o Bloodlust. Porque se tivesse Bloodlust, a gente já tava... Feito, né, velho. Era só comprar o Bloodlust que a gente ganhava o jogo. Como no caso eu não tenho, é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ficar trocando as minhas próprias criaturas na dele. Ahn... Como é que a gente pega aqui? Kalimus? Acho que o cara caiu, velho. O cara caiu, certeza. Claro que ele pode ainda voltar e dar um... É... Ele poderia voltar, dar uma Poção do Fogo do Dragão e aí, sei lá... Tem o Combs e Bebs ali, o Comeback. Bom, galera, acho que por hora tá bom já, né. Deu pra gente explicar bem qual a ideia da série. Deu pra gente... Colocar as cartas na mesa, literalmente, né. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu o R.T. aqui, galera. Não esquece de deixar o seu joinha caso você tenha gostado do vídeo. Não esquece de assistir o vídeo que saiu ao meio-dia hoje. Foi um vídeozinho bônus de dicas. Dicas maravilhosas. Dicas para chegar no seu limite do potencial massivo do caos. Enfim, sei lá. Que é isso. Se quiser vocês assistem. Se quiser, não assiste. Muito obrigado. Valeu, falou e fui!